Fala, galera linda do meu coração! Olha com quem estou hoje! Fala, moleques e bonecas! Estou aqui, primeira vez no canal. Primeira vez, real! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like. E do Rezende também, vou deixar aqui. E eu, vamos lá! Por quê? Por quê? Porque estamos eu e o Rezende aqui, no meio da sala. Coloquei até uma luz pra gente. Galera, sério, essa daqui vai ser... Histórica. Muito, muito, muito boa. Quero ver muito a reação do Joãozinho. Vai ser sensacional, por quê? Vamos fazer uma trollagem com o Joãozinho. O Joãozinho está tomando banho neste momento. Pra quem não sabe, estamos em Londrina pra gravar o quadro Casal vs Casal. Então veio eu e o Joãozinho. E aí a gente batalha contra o Rezende e a Virgínia. Então já está, exato, já está casal, já está um negócio super... A gente veio juntos, o combinado é voltar juntos. E eu e o Rezende estávamos pensando. Bom, gente, vocês sabem, né? Eu tenho aqui a casa de gravação, né? Que eu gravo os meus vídeos, os vídeos do canal e tal. E eu falei assim, Carol, por que a gente não faz um negócio legal? Eu falo que eu chamei você pra morar aqui na casa de gravação. E aí ela falou, vamos fazer. Vamos fazer super. E aí eu estou com medo da reação do Joãozinho, que você conhece mais ele. Então, porque o que eu pensei, eu acho que se eu falar, ah, eu vou ficar aqui em Londrina só pra gravar. Ele vai falar, não, beleza, porque Londrina é super perto de São Paulo, é de boas e tal. Mas eu pensei em a gente fazer uma coisa muito mais a fundo. Falar que eu já estou, sei lá, alguma coisa de tu me mandar um áudio. Dizendo, então, Carol, eu preciso dar resposta até amanhã de manhã, pra eu introduzir isso, entendeu? Que aí eu vou deixar a câmera escondida, eu vou estar escutando o áudio alto. E ele vai com certeza pensar, uai, o que que... Você vai escutar o áudio do lado dele. Exato. Nossa. Que ele vai pensar com certeza, ah, se é alguma coisa que o Resende precisa, deve ser pra nosso quadro. E ele vai perguntar o que que é. E aí eu vou falar, ah, então... Você vai revelar. Então, aí eu pensei em fazer, tipo, que vai ser um contrato, alguma coisa, tipo, de um ano. E eu preciso estar em Resende, porque a gente vai gravar em final de semana também. Ou seja, eu não tenho como voltar pra São Paulo durante um ano. Um ano. Porque a gente vai gravar muito. Não, ele vai ficar, ele vai falar não. Ele vai falar assim, não, não tem como. Uai. Tem como um ano. Um ano. Será? Qual será que vai ser a reação dele? Nossa. Vai ser tenso. Vai ser tenso. Eu juro. Então eu tenho que te mandar um áudio falando que, meu, eu preciso da resposta e tal. Se tu puder me dar resposta até amanhã. Eu posso até falar assim, você já falou com o Joãozinho. Aham. Alguma coisa assim, veste. Nossa, arrasou. Muito bom. Não, ele vai ficar pistola, cara. Vai. Então, maravilha. Fechou? Fechou demais. Aí eu te aviso mais ou menos a hora. Fechou. Aí você manda. Ou já manda agora também, eu escuto depois, não tem problema. Não, eu posso mandar. E agora o Joãozinho tá tomando banho. A gente vai juntar. Quando a gente voltar, eu vou fazer isso. Porque aí o que vai acontecer? A gente vai juntar os quatro, felizes, contentes. E aí eu posso até dar uma... Ficar meio séria. Ficar meio pensativa. Nossa. Eu vou fazer isso. Eu tô ansioso pra ver qual que vai ser a reação dele. Eu juro que eu quero muito ver. Eu também tô. O que ele vai fazer. Porque se fosse realmente um final de semana e tal... Ok, agora um ano. Um ano. É muita coisa. É tensa. É muita coisa. Mas vai ser massa. Eu acho que... Nossa, tô tensa. Tô tensa. Mas enfim. Eu já vou real e jantar. Bem pensativa. Vou ficar quietinha. Vou ficar pensativa. Pra ele já estranhar o que que tá acontecendo. O meu chuveiro desligou antes. Sério? Eu acho que sim. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já deixa seu like. Comentem com os próximos vídeos que vocês querem ver aqui. E se inscreve no canal. Maravilhoso. Bora, 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 bora. Galera, é o seguinte. Eu acabei de chegar. O Joãozinho foi direto pro banho. E eu fiquei no quarto porque eu falei pra ele que eu ia fazer um FaceTime com os meus pais. E eu realmente estava no FaceTime com os meus pais até agora. Contando sobre como tá aqui. Como tá a casa de gravação. Como foi a nossa viagem. É uma mãe que queria muito fazer um FaceTime e a gente fez um FaceTime. E eu já vou usar esse FaceTime na trollagem. Porque aí eu vou falar. Ele viu eu falando com a minha mãe. Ele sabe que eu estava falando com a minha mãe. Então vai ser melhor ainda. Ele vai saber que a gente estava conversando. Então agora eu vou esperar ele voltar do banho pra realizar. Fechou? Dois mil anos depois. Esse é feito de óculos. Esse é estrela. Hã? Que efeito? É. Fica verde e roxo. Não, amor. Esquece. Eu já tenho tanta coisa pra se comer. Oi, amor. É que susto, amor. Tô comendo. Meu Deus. Então. Não, eu não sei de nada. As mulheres comentaram comigo que só querem e tipo... E aí, Carol, tudo bem? Você conseguiu ver lá... Com o João e com os seus pais. Que ele tinha comentado, né? Pra ver se você consegue mesmo ficar o tempo que a gente conversou. Me dá um toque que eu preciso já organizar a respeito, né? De contrato, essas coisas todas. Tá bom? Valeu. O que é amor? Contrato. Eu tenho que conversar contigo. Eu sou a única coisa que eu não conversei a mim. Do que? Eu não fiz time dos meus pais agora. Contando e tal. Eu já dei uma olhada no meu flat. E o Rezende me chamou pra vir pra cá. Pra ficar, tipo... Gravar com eles. Na casa de gravação. Tipo, que nem as meninas fazem, sabe? Tipo, eu entendi. De ser da agência e tudo. E morar aqui, é. E aí... Só tem um ano. Porém, como eles querem começar a fazer um projeto novo, eles vão começar a gravar de sábado e domingo também. E aí, tipo, eu tenho que ficar um ano direto aqui em Louvain. Mas e a gente? Então, por isso que tu é a única... A última coisa que eu deixei pra falar. Porque eu não tava com coragem de falar. Mas agora ele precisa da resposta e aí... Mas tinha decidido o que você quer? Amor. Vai ser muito bom pra mim, não é? Vai. Você decidiu já, sim? Não, eu tô conversando contigo. Não, eu sei. Tem que ter o que é bom pra você, amor. Eu sei. A gente... Depois a gente vê o que a gente faz, né? Mas não é assim também, né? Sei lá. A gente tá junto todos os dias. Aí, do nada, eu vou vir pra cá. É por isso que eu acho que você tem que pensar bem pra você. É isso mesmo que você quer, porque... Simplesmente... Tu cagou. Não, não caguei, amor. Por isso que eu tô conversando contigo. Não, eu sei. Eu acho que, amor, você tem que fazer o que você acha que tem que fazer. Se você acha que isso é o certo, eu vou te apoiar, entendeu? A gente não vai terminar nem nada. Quando der pra ver, eu venho aqui. Só que pensa que a gente vai se ver pouco. A gente vai ter um relacionamento à distância. E a gente vê se vai dar certo ou se não vai dar certo. A gente vê, eu venho pra cá. É que pra lá você não vai poder ir. Não. Entendeu? Mas eu só não vou conseguir. O quê? Eu não vou conseguir ficar assim na distância. Então, por isso que eu tô falando que você precisa escolher. Pra você ter. Você quer vir? Vem. E a gente vê o que a gente faz cada vez. Você acha que o seu profissional é mais importante? Não, não é isso. Não, amor. Eu acho que, pô... Não é o que é mais importante. Não, mas tem. É uma questão que é uma oportunidade muito boa pra mim. Tem casais que ficam... Que a pessoa vai pros Estados Unidos, fica lá um ano fazendo faculdade. Pô, você vai tá em Londrina. A probabilidade de eu vir pra Londrina estiver muito maior que de um cara que mora em São Paulo e vê a namorada dele nos Estados Unidos. Mas eu já passei por isso, mas, né, eu sei que não dá certo. Então. E é por isso que eu tô assim. Mas é o que você quer, não é? Uhum. Então, se quiser, a gente tenta. E aí a gente vai terminar? Não, a gente tenta. Tenta o quê? Eu vim pra cá, gente? Vê se foi. Pô, tem gente que também acha que não vai dar certo indo pra Estados Unidos lá e dá certo. Meu amigo Moura, o Gabriel Moura, você conhece? A namorada dele tá lá em, sei lá, Los Angeles, sei lá. A namorada dele tá, vai ficar nove meses lá. Pô, imagina pra eles. Juntos, melhor a gente tentar. Tem que ver. Então, eu vou mandar um áudio aqui pra ele. Você foi a única coisa que tá me segurando, entendeu? Uhum. Eu sei que tu não vai me segurar no sentido de me proibir. Mas ao mesmo tempo, tipo, sei lá, a gente grava todos os dias juntos. A gente tá todos os dias juntos. Sim. E isso vai mudar 100%. Eu não sei. Você tem que seguir sua linda, né, Mar? Oi, gente, tudo bem? Eu já conversei com os meus pais e eu tô aqui conversando com o Joãozinho. E ele super caiu. E ele realmente é uma prontcha. Eu não vou falar mais pra lá, gente. Ele ainda nem sabe que tem uma câmera dentro do pai. Agora você vai ficar. Agora você não vai pra São Paulo, não. Agora você vai. Eu vou mandar um áudio pra ele. E você vai ficar. Oh, meu filho. Você vai ficar aqui em Londrina. Se você for pra São Paulo, eu vou puxar. Gente, ele tá me mandando. Você vai. Ai, João. Você vai. Você ficou triste. Você vai ficar em Londrina. Ai, ficou triste. Amor, você me matou. Você ficou triste. Eu amo que você fica triste. Você não tem monstra, né? É bom. Depois você vai chorar. É muito João isso. Mas eu não vou. Amor, você vai ter que fazer muito carinho pra dormir hoje. O quê? Eu fiquei triste. Oh, meu Deus do céu. Você caiu nessa tua laje. Mais uma tua laje. Você vai ficar. Você não vai acreditar que eu tô desde, tipo, oito da noite programando essa trollagem. Oxe. Eu e o Resende gravamos antes. Aí a gente foi jantar. Ah, é? Por isso que tem o áudio dele. Eu fiquei mó estranha durante a janta inteira. Pensativa. Eu sou nova e lã. Você vai ficar. Vou ficar. Eu vou ficar. Você vai. E se você não ficar, eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu sou nova contratada. Eu vou ser a novata do canal do Resende. Porque eu não vou em São Paulo. Nova contratada. Eu sou novata. Eu. Eu. Ai, novata. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essa trollagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando eu penso que eu não tenho mais trollagem pra fazer com o Joãozinho... Eu espero que vocês tenham gostado mesmo que ela vai ficar. Quando eu penso que eu não tenho mais trollagem, surge uma. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Londrina. Eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Hashtag vai ter que fazer carinho até eu dormir. Beijo, meus amores. Amo vocês.